Nem a loucura do amor, do tabaco e do álcool. Vale a loucura do ator, quando abre-se em flor, sob as luzes no palco. Bastidores, camarins, coxias e cortinas, são outras tantas pupilas, pálpebras e retinas. Nenhuma doce oração, nem sermão, nem comício, à direita ou à esquerda, fala mais ao coração do que a voz de um colega que sussurra, Noites de estreia e tensão, medo, deslumbramento, feitiço e magia. Tudo é uma grande explosão, mas parece que não quando é o segundo dia. Já se disse, não foi uma vez, nem três nem quatro. Não há gente como a gente, gente de teatro. Gente que sabe fazer a beleza vencer pra além de toda perda. Gente que pôde inverter pra sempre o sentido da palavra merda. Merda! 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 Merda pra você, desejo merda! Merda pra você também. Diga merda e tudo bem. Merda toda noite e sempre. Amém. 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 Amém.